Fala pessoal, beleza? Eu sou o Leandro e sejam bem-vindos ao início de mais um vídeo. Então pessoal, hoje eu vim aqui no Walmart e eu vou estar fazendo as minhas compras da semana. E vai ser umas compras mais saudáveis, então eu vou estar mostrando pra vocês tudo que eu estiver pegando e quanto vai dar no final pra vocês terem uma noção mais ou menos de quanto custa, beleza? Então vamos nessa! Bom pessoal, eu vou começar minhas compras aqui dentro. Eu vou estar comprando coisas mais saudáveis porque depois de dois anos aqui, ganhei muito peso. Cara, eu acho que eu ganhei uns 20kg aqui já. É pessoal, e a gente vai começar aqui com os feijões. Eu acho que a gente vai levar isso aqui. E velho, tá muito barato, tá 72 centavos. Geralmente eu compro de um dólar, mas esse tá muito bom, é da marca do mercado. A marca do mercado geralmente é boa também, então quando você estiver no mercado, tanto esse como os outros também, o Market Bastos, o Stop Shop, geralmente tem a marca do próprio mercado e você pode estar comprando que também é muito boa. E aqui no Walmart talvez que você encontrar essa aqui, Great Value, que é a marca do próprio Walmart. E esse aqui é o feijão que eu gosto. Esse aqui é o Pinto Beans, é o que mais parece o feijão brasileiro. Vou estar levando uns 5 dele mais ou menos. Pessoal, o Gatorade é uma coisa que eu tomo muito pra substituir o refrigerante. E esse aqui tá 1 dólar de... Cara, quase 1 litro, 946ml. Tá apenas 1 dólar. A gente vai estar levando algum desse também. Ele é muito bom pra substituir o refrigerante. E o suco também. E esse aqui é 0 ainda. E o Gatorade também tem esse aqui, ó. Que vem 6... Não, que vem 8 por 5 dólares. Bora ver o tamanho dela. 500 ml. Também o preço tá muito bom. Pessoal, eu não vou comprar café hoje, mas isso aqui tudo, esse corredor aqui é tudo café. Mas eu vou mostrar pra vocês, assim, o café que eu mais gosto, que eu acho mais parecido com o nosso. Que é esse aqui. Esse café Bustelo. Ele é o que eu único que eu compro, que eu acho mais gostoso, assim, mais parecido com o nosso. Acho que esse aqui é 12,24, mas ele vem muito café. Ele é 1 kg de café. E tem do pequeno ali, que é 283 gramas. Que é 3,50. E esse café pilon aqui também, ele também é bom. Ele é parecido com esse, mas eu ainda prefiro esse aqui. Esse aqui é o que você vai achar mais parecido com o do Brasil. Pessoal, e esse corredor aqui é todo de café da manhã. Desse lado tem café, mais pra frente tem panquecas. E toda essa prastoleira é toda de sucrilhos. Velho, é muito sucrilhos. De todo tipo, velho. A americana é muito viciada nessas paradas. Tipo, até o final ali, ó. Tudo sucrilhos. E geralmente é esse preço assim, ó. 2,98, 85. Esse aqui que é o que tem no Brasil. Ele tá 2,98. E tem um family size. Que é um enorme, por 7 dólares. Mas é muito barato e muita variedade. Bom, saindo um pouquinho do foco das minhas compras. Aqui, ó. Aqueles copos descartáveis que geralmente a gente vê nos filmes. Cara, eu tenho um pacote aqui com muito, velho. Tem 120 copos por 5 dólares. Prato descartável. 150 por 4 dólares. Pessoal, a gente tá procurando desinfetante aqui também. A gente encontrou aquele que é tipo o pinho sol do Brasil, sabe? Ele é 98 centavos. Esse galão enorme de pinho sol. Mas o ruim é que não dá pra sentir o cheiro que nem no Brasil. Eles vêm fechados. Eu lembro que no Brasil geralmente era aberto essas coisas. Bom, além de comida, eu vou estar levando também uma dessas coisas que eu preciso lá em casa pra limpar o banheiro. E também tem que comprar amaciante. Mas eu acho que eu vou levar esse aqui que ele é muito cheiroso. É o que a maioria das pessoas usam aqui. Na verdade é esse aqui. Que é o fabuloso. Esse aqui tá custando 1,87. Ele é bem cheiroso. Ele é menos forte que o pinho sol. Ele é mais gostosinho pra ficar em casa. Outra coisa que eu preciso aqui fora a comida é esse amaciante. Gente, olha o tamanho desse amaciante. Ele tem um galão, 3,5 litros. Por 6,84. Tá muito barato. Tá aqui uma coisa que no Brasil era muito caro e aqui é muito barato. Que é o Glade. Tipo, velho, tem de todo tipo aqui. É tudo 1 dólar. 0,97 centavos na verdade. Mas com taxa dá mais ou menos 1 dólar. Mas cara, olha só. Quanto tipo. Eu gosto mais desse aqui. Ou então esse aqui também. Ele é bem gostosinho. Bom, esse aqui é o detergente. Eu não sei se tá barato ou tá caro. Mas tá 2,98. Mas ele é bem grande. Mas tá até de boa. Esse aqui lá em casa dura umas duas semanas, um desse. Porque a gente usa mais a lavadora. Então, quer dizer, às vezes dura até mais de duas semanas. Então eu vou tá levando esse aqui. Tá 2,98. Pessoal, eu acho que esse amaciante aqui é o maior da região de Boston. Tipo, ele é muito grande. Ele tem de tudo. Apesar que ele não é o mercado mais barato. Eu gosto de vir nele. Porque tem o Market Basket. Tem o Stop Shop. Tem umas coisas mais baratas. Então, tipo assim. Se você quiser fazer uma compra bem barata. Você tem que ir, tipo, ir migrando de mercado. Tu comprar cada tipo de coisa em um mercado diferente. Aí você vai conseguir mais promoção. Pessoal, aqui também uma coisa que eu tô tendo que levar hoje. Que é o sabão. Ó. Esse aqui do Tide. De quase 3 litros. Tá custando R$6,94. E tem esse de 4 litros por R$10. Não tá tão caro. Mas eu vou levar esse aqui, ó. Que você... Que vem 25 pacotinhos. Aí geralmente você põe só um. Aí você consegue lavar a sua roupa. Então esse aqui é R$5. E dura mais ou menos R$25 lavagem. Às vezes você põe muita roupa, você põe dois. E tem esses aqui também. Tipo, que é já amaciante com o sabão. Tá tipo R$17,94. Não tá tão caro também não. 4 litros. Pessoal, tá aqui uma coisa que todo mundo pira aqui nos Estados Unidos. Que é o preço dos refrigerantes. E também, tipo, tem os energéticos. Cara, uma caixa inteira de Red Bull é R$18,73. E vem R$12, velho. É muito barato. E o Monster tem R$10 por R$15,48. Tá tipo R$1,54 por cada latinha que é enorme. Pessoal, e o refrigerante de 2 litros aqui é muito barato também, cara. Tipo, o R$1,68. E geralmente quase todos são o mesmo preço. Tem uns aqui de R$87, mas esses aí não é tão bom. Cara, olha só. A Fanta. R$1,25. Velho, é uma Fanta de 2 litros. E tem tipo de vários sabores. Tem o suco de limão também, a limonada. Que é tipo aquele da Del Valle. Também R$1,25. Tem esse aqui que é o refrigerante que eu mais gosto, que é o Canada Dry. Ele é de gengibre. É muito bom. E também R$1,25. E também tem as Coca-Cola que a gente ama. Que é tudo R$1,25. Nossa, mano. A Coca tá muito barata aqui. R$1,25. Pessoal, outra coisa que é muito barata é a água mineral. Esse pack aqui, ó. Com 24 águas. Vai sair por R$2,68. Velho. Pessoal, eu peguei esse suco aqui de Apple. Eu esqueci de mostrar lá na prateleira, mas ele foi R$2,68. A gente pode olhar o tamanho dele. Ele é de 2,48 litros. Tem muita gente que não gosta dele, mas eu gosto muito desse suco. E eu tenho substituído por outro suco. Então, refrigerante que eu não tenho tomado mais. Pessoal, e aqui é o corredor das gordices. Que eu tô tentando fugir. Cara, olha esse pacotinho cheio de Reese's. Isso aqui é tipo a paçoca do Brasil. Ele é tipo R$4,76 e vem R$6 aqui dentro. É muito gostoso. Essa barra enorme de Hershey's custa apenas R$2,24. Mano, olha o tamanho desse chocolate. Meu Deus. Tem essas do tamanho assim, não é normal que tem no Brasil, sabe? R$1,64. Esse corredor aqui é só de besteira. Só tem doce e salgadinho. Esse pacotão aqui que vem tipo todo tipo de salgadinho. Vem batata, Doritos, Huffles, Cheetos. R$6,98, velho. Show aí quantos vêm. Vem R$18,00 salgadinho por R$6,98. É muito barato isso. Tem também o Snickers, que é muito caro no Brasil. Esse pacotão aqui cheio de Snickers dentro é R$2,98, mano. Cara, olha esse pacotão de M&M, mano. R$8,98. Tem mais de um quilo de M&M. Esse aqui eu também acho que tem no Brasil, que é o Kisses. Também tipo, quase um quilo por R$10,00, mano. Pessoal, aquele galão de leite que geralmente a gente vê nos filmes. Tipo, bem grande. Ele custa R$2,59. Cara, são R$3,78 litros por R$2,59. É muito barato também. Só que eu nunca consigo tomar um desse inteiro. Eu compro e acaba estragando. Geralmente eu compro desse pequeno. Apesar que sai mais caro, mas ele não estraga. Eu consigo beber todo. Tem esse suco aqui que é da marca da Coca-Cola, tipo o Del Valle. Que ele é R$2,00 por R$3,00. E ele é de quase 2 litros. R$1,75 litros também. Um preço muito bom. Cara, e tem esse aqui que é o que eu mais gosto. Ele é R$2,00. Ele é de Peixão Fruit, que na verdade é o Maracujá que a gente conhece. E ele é velho. R$2,00. Muito bom também. E tem esse aqui que no Brasil eu achava muito caro. E aqui também é muito barato. Ele é R$5,74 e vem R$12,00. E tem esse aqui também que é o que eu acho que eu vou levar. Ele é R$5,38, mas é porque ele é mais saudável, sabe? Ele não tem gosto. Ele é para você comer com granola, uva passas e mel, mais ou menos. Ele é um pouco caro, mas é o que é mais saudável. Pessoal, agora eu vou estar pegando os ovos também. Essa dúzia aqui está custando R$1,52. E tem esse aqui que está mais barato ainda. Está R$1,36 esses ovos. Esse aqui que vem 18 ovos. Está R$2,90. E tem até ovos cozidos já R$1,97. Nossa, esse aqui eu nunca vi antes. Mas eu acho que eu vou estar levando esse aqui. Eu gosto desse ovo assim mais tipo caipira. Eu não sei se aqui ele é caipira também, mas eu gosto desse aqui. Que a gema dele é mais amarela. E ele está R$1,96. Não está tão caro. Os que são mais caros geralmente são os orgânicos. Esse aqui está menor. Uma dúzia por R$4,98. Pessoal, também tem isso aqui. Que é o queijo cottage. Eu nunca comi, na verdade. A gente vai estar levando na primeira vez. Ele está custando R$1,20. Então a gente vai levar para experimentar. Se for bom, a gente vai trocar pelo cream cheese. Que é uma coisa bem mais gorda que a gente come. Mas se ele for bom mesmo, a gente vai estar trocando pelo cream cheese. Bom pessoal, e a gente está fazendo a compra da semana. Mas a gente já tem muita coisa em casa. Então não é uma compra completa. É uma compra só de repouro que está faltando. Pessoal, e também tem as manteigas. Isso aqui na verdade não é manteiga. Que é butter, né? O nome já está falando. I can't believe it's not butter. Tem até no episódio do Chris. Que ele vai salvar o planeta. Que todo mundo odeia o Chris. Ele aparece comendo essa manteiga aqui. Acho que ela é mais daqueles coisas de vegetal, sabe? Não é manteiga mesmo. Mas ela custa R$2,98. Eu como muito dela. Essa aqui já é butter mesmo. Também é muito boa. Eu gosto dessa. Tem uns mais caras também. Tipo essa aqui. Ela é um pouco mais cara. Tem essa aqui também que eu gosto muito. Tá R$1,98. Mas geralmente ela é expresso em R$98, R$2,98. São bem baratos. Pessoal, esse pacotão de queijo tem 2.7 quilos. R$13,97. Também tem um preço bom. Tem esse aqui também que eu gosto de comer. Que é um monte de queijo no pacotinho. Eu gosto de comprar ele para tipo lanchar. Ele está custando R$8,58. Ele é um pouco caro, mas ele é bem gostoso. E tem esse aqui também que é menor. Que está R$6,25. Mas ele vem menos que o outro. Tipo assim, não parece, mas ele é muito. Dura bastante tempo. Pessoal, e aqui as áreas dos presuntos. Dos peitos de peru. Eu não acho tão barato. Sabe? Eu acho um pouquinho caro. As mortadelas é mais barato. Só que a mortadela aqui não é tão gostosa igual a do Brasil. Ela é um pouco pior. Mas geralmente eu compro o de peru. Que é esse aqui. Que é mais gostosinho e é mais saudável também. Mas hoje eu não vou levar porque eu já tenho em casa. Tem esse aqui também. Aqui é a mortadela. R$0,98. Vem bastante mortadela. Mas eu não gosto da mortadela daqui. Não é o mesmo sabor do Brasil. Eu acho que é porque não tem tanta gordura do Brasil. Eu acho que deixa gostosa. É aquela mão de gordura que tem assim. Pessoal, e tem aqui também os frangos, ó. Cara, olha o tamanho desse frango. R$8,39. Ah, sim. Mas ele tá mais barato porque ele tá perto de vencer. Tá vendo esse selinho amarelo? Toda vez que tiver esse selo amarelo, é porque tá perto de vencer. Mas, tipo assim, né? Esse aqui ainda dá pra você guardar ainda mais de uma semana na geladeira. Se você não comer, ainda fazer congelado. Ele dura mais. Pessoal, essa caixona de hambúrguer daqui, com R$32,00, tá custando R$9,92, velho. Nossa, dá pra comer muito tempo. Pessoal, tá aqui uma coisa que eu acho muito cara no Walmart, que são as carnes. Esse aqui tá com preço até bom, mas as outras são bem caras. As carnes moídas também. Tipo, R$15,00 o pacote de carne moída. Não achei tão barato assim. Esse aqui tá mais barato, mas é porque tá vencendo quase. Mas, tipo, no geral, carne aqui no Walmart é bem cara. Eu não compro aqui. Pessoal, tem esses pão aqui, que é, tipo, os que mais parece pão de sal do Brasil. Ele é um dólar, esse pão é enorme. Pessoal, tem esse monte de coisa aqui também, que é, tipo, torta, tem bolos. Esses bolos aqui são todos R$3,98. Essas tortinhas são duas por um. Tem esse aqui também, que são os muffin. Nossa, e é muito gostoso. Ele tá R$4,98. O que eu mais gosto é o de chocolate. É muito gostoso. E agora eu vou entrar na sessão de frutas. Cara, começar por essa banana. Tá R$0,44 a libra. Tipo, eu acho que isso aqui não deve ter uma libra. Então, meio que R$0,44 o cacho dela, mais ou menos. Eu não acho que isso aqui tenha mais de uma libra. Tá levando dessa. Pessoal, um conselho que eu dou pra vocês é quando vocês vêm no mercado, vocês trazem uma lista. E vocês não compram nada que não tá nessa lista, porque senão vocês vão vir e vão gastar muito dinheiro à toa. Porque tu entra nos corredores e você começa a ver chocolate barato, ver salgadinho, aí tu vai acabar pegando. Pessoal, e também tem aqui a mexerica, ó. Esse pacotão de 5 libras por R$6,98. Na verdade, eu não sei se é R$6,98 ou se é R$3,94. Mas provavelmente aquele preço que tá ali, deve ser promocional. Mas é tipo, mano, 5 libras é tipo 2,5 kg, mano. É muita mexerica. Acho que eu vou levar um desse aqui também. Pessoal, tem também que as saladas. Tem esse aqui, tipo, que já vem pronto e é bem barato. Vem tipo misturado, vem couve, alface, cenoura. Aí tipo, esse aqui é R$1,88, ele é bem baratinho. Tem esse aqui também que vem repolho e outras coisas aqui que não sei o que é. R$1,57. Deixa eu ver se eu encontro um... Acho que fechadinha mesmo. Tem esse aqui que é espinafre, ó. R$4,98 esse pacotão de espinafre. É bem grande, né? Pacotão de cenoura também. R$2,98. Tem ela já ralada também, que é R$2,46. Mas acho que é melhor comprar e ralar que tá bem mais barato. Esse aqui eu acho que é alface. Tá R$3,46. Esse aqui também é outro tipo de alface, mas esse aqui tá bem feio. R$2,46 também. Ó, esse aqui é R$1,26. Deixa eu ver o que que é. Eu não sei o que é isso, mas acho que é um repolho. R$1,26. Tá bem barato também. E essa cenoura tá mais barata ainda. Um pacotão de cenoura. R$1,86. Nossa, e é bem grande. E é orgânica ainda. Pessoal, eu também tenho que o abacaxi. Ele tá até grande. R$2,98. Qualquer um é a unidade, não é o quilo. Pessoal, olha só esse pacotão de miojo. Doze miojos por R$1,94, velho. Aqui você não passa fome, não. Você compra dois desses aí e passa o mês comendo miojo. Eu peguei um arroz aqui. Eu não conheço essa marca, mas os grãos tá, tipo, parecendo que é bom. Ele tá R$2,46. Bom, pessoal, aconselho vocês a nunca comprar esse arroz aqui, ó. Esse aqui é o próprio do Walmart. Essa marca aqui é do Walmart, é o Great Ballot. Não compre esse arroz. Ele prega muito. É muito horrível. Pessoal, também tem o milho aqui, ó. R$0,50. Ó, e quando vocês vão comprar, tomando cuidado se vocês vão comprar esse aqui, ó. Esse milho aqui, ele é muito mais doce do que esse aqui. Então, tomando cuidado que quando você chegar aqui, vocês vão comprar um milho muito doce. Porque aqui tem muito dessas coisas. Se você comprar as paradas, ela ser, tipo, muito doce. Tem feijão doce. Então, tem que tomar cuidado. Mas esse milho aqui tá bom, tá R$0,50. Vou tá levando ele. Pessoal, essa parte aqui é só de eletrônico. Então, se vocês quiserem um vídeo aqui dos eletrônicos, deixem aí nos comentários que eu posso tá vindo fazer. Mas só pra vocês terem uma noção, ó. Olha o tamanho dessa TV. Ela tá 43 polegadas. Ela tá R$196, velho. Essa aqui tá muito barata. E ela é Smart TV, velho. Aqui, pessoal. Essa parte aqui é onde você paga você mesmo. Aí tu entra na fila aqui. Aí tu vai lá nos caixas e passa a tua própria compra. Bom, aqui tem um self-checkout. Mas eu preferi vir no caixa mesmo, porque a gente tá com muita coisa. Então, tipo, não vai dar pra ir lá. Então, a gente tem que pegar dois carrinhos. Então, aqui é mais fácil a gente transferir as coisas pra mesinha e depois pegar no carrinho de volta. Mas aqui a gente comprou tudo o que a gente precisava. Tem bastante coisa. E vamos ver quanto que vai dar essa compra. Pessoal, tem uma coisa que eu gosto muito nesse Almast aqui. Porque como ele é no segundo andar, ele tem essa parada aqui que tu coloca teu carrinho dentro. Aí tu pega e desce as escadas rolantes. E encontra o seu carrinho lá embaixo. Bem da hora. Bom, pessoal, já cheguei em casa. Minhas compras estão todas aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês quanto deu essas compras. É mais ou menos pra uma semana. Algumas coisas vão durar mais. Algumas coisas vão dar só pra uma semana mesmo. Mas, assim, é o que geralmente a gente compra pra repor as coisas da semana. Bom, pessoal. E essas compras deu R$88. E só teve R$1,81 de tax. Muito pouco. O tax é o imposto daqui, né? Eu comprei bastante coisa. Como vocês podem ver nessa listinha aí. Tem coisa de limpeza e coisa de comida também. Mas, assim, ela deu um pouquinho mais cara. Porque eu comprei muita coisa de limpeza, de lavar roupa e tal. Mas uma compra pra semana pra duas pessoas. Que isso que é pra mim e pro meu irmão. Custa mais ou menos R$50,70. Dependendo do que você for comprar. Provavelmente a sua primeira compra vai ser bem mais cara. Porque tu vai ter que comprar um monte de coisa. Mas como aqui já tem muita coisa das outras compras. Que vai sobrando. Tempero. Tem muita coisa que fica. Então, muita coisa você compra só uma vez no mês. A média é mais ou menos essa sem comprar besteira. Claro, se tu for comprar besteira vai dar muito mais caro. Mas, assim, comida saudável também é um pouco caro. Às vezes verdura é um pouco caro. Mas é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aí nos comentários. Se você quer mais vídeo, me fala aí. Me deixa saber. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho